Olá, seja bem-vindo! Esse é um vídeo diferente para os vídeos que eu costumo postar aqui no meu canal Flávia Bento Atelier. Diferente e muito, muito, muito útil com essa riqueza de plantas chamada babosa, conhecida como aloe vera. Muita gente fala babosa, aloe vera, aloe vera, aloe vera é a babosa, o gelzinho da babosa. Então, eu começo arrancando ali bem das primeiras folhas do caule, assim, de baixo. Puxo, arranco ela por completa, não corto, eu tiro uma folha completa, tá vendo? E essa partezinha que ficou, eu vou cobrindo com areia. Essa folha por completo, dá para me aplicar no meu cabelo e no meu rosto umas três vezes. Sempre sobra e eu coloco no meu congelador e quando eu termino de usar uma folha completa, é que quando eu for fazer outra hidratação, eu retiro outra folhinha, por isso que ela está super cheinha. Linda, linda, lidíssima! A babosa é muito rica, gente, em hidratação. Ajuda a nutrir o couro cabeludo, melhora a circulação sanguínea, contribui para o crescimento de novos fios. Mas, hidratar o cabelo é muito, muito importante, porque tudo retira água e nutrientes do cabelo, né? Todos os dias, então a gente tem que repor. E eu vou repor da forma mais natural do mundo. Eu amo fazer a hidratação com a babosa. Tem vários cremes de hidratação, mas eu tenho a planta em casa. Agora o passo mais importante. Vou lavar bem meu couro cabeludo, para aplicar no couro cabeludo e no cabelo. Eu uso esse shampoo, ele é ótimo para limpeza e para casco, ele é ótimo, perfeito, perfeito. Depois que o conheci, nunca mais deixei de usá-lo. O ideal é você lavar o seu cabelo, sempre passar o shampoo, eu deixo a água assim, molhar o couro cabeludo, depois espalho o shampoo na mão e vou colocando nas laterais, no meio e na frente. Esfrego com a pontinha dos dedos e vou enxaguando. Faço essa aplicação de shampoo apenas no couro cabeludo. O restante será limpo com a água que for escorrendo dele, só lá no couro cabeludo mesmo, em todos os cantos, massageando bem, suavemente, mas com pressão, limpando com a pontinha dos dedos, sem deixar a unha machucar a minha pele e a cabeça. O ideal é que você lave seu cabelo sempre com a água quebrada à frieza. De morna para fria, porque assim ajuda na abertura das cutículas. Então, você lavando seu cabelo com água de morna, a fria, ele vai ficar bem limpinho, vai ajudar a refrescar o couro cabeludo, ajudar na circulação sanguínea também, juntamente com a pressão dos dedos e massagem. A pressão nos dedos que eu falo é a pressão de limpeza, não a ponto de afundar seu crânio não, mas com uma força que seja pressionando, fazendo massagens circulatórias, para assim ativar a circulação sanguínea ali no couro cabeludo. Essa massagem é bom você fazer não só quando lava o cabelo, mas duas vezes por dia. Assim você terá um crescimento mais rápido do seu fio com a circulação do sangue na sua cabeça, no seu couro cabeludo. Aqui eu estou mostrando como é para você fazer o teste quando decidir usar a babosa. Cortei, não deixei a aloína escorrer, nem nada. Já passei no meu antebraço, porque não tenho nada contra o cheiro da aloína e não sou alérgica. Caso sua pele coce ou empolhe, você é alérgica, então não use. Eu vou usar porque eu não sou alérgica e eu amo o resultado. Meu cabelo secou naturalmente, 85% a 90% está sequinho. Agora eu vou repartir ele bem direitinho. Prontinho, uma musiquinha para animar. E vou passar a babosa em todo o comprimento do meu cabelo. Você tem que saber do que seu cabelo precisa. Se ele precisa de nutrição, se ele precisa de reconstrução ou se ele precisa de hidratação. Quando eu uso alguma química no meu cabelo, eu sempre uso reconstrução. Lavo e reconstrução, reconstrução, reconstrução. Mas quando eu passo um tempo usando reconstrução, que eu sinto que ele já está bom, mas... Fiz o uso do secador e da prancha. O calor, o frio, retira a água do cabelo, deixa ele mais quebradiço, embaraçado. Então, o que é que eu faço? Quando eu vou fazer a próxima lavada, lavagem, eu dou uma hidratação. Faço uma hidratação nele e hoje eu decidi fazer com babosa e gravar para vocês aqui. Tirei os espinhos das laterais e a parte da folha dela, dessa parte da frente também. Deixei só a parte de trás. Aí eu estou esfregando bem a babosa no cabelo. Essa esfregadinha que eu dou com a mão é com a babosa. Eita, agora no rosto também, para hidratar bastante. Ótimo! Está vendo essa esfregadinha que eu dou? É com o gel da babosa, então não é agredindo. Não pode esfregar o cabelo assim, lavando ele. Normal, não pode esfregá-lo assim. Eu não estou esfregando, eu estou passando a babosa nele. Parece ser esfregando, né? Mas não é esfregando. Cuide bem das suas madeixas. Então, eu vou passar a babosa em todo o comprimento do meu cabelo. Também vou passar no couro cabelo. Ó, como fica. Está vendo? Bem molhadinho, bem sopadinho com o gel da babosa. Vou passar essa parte até terminar ela todinha. Vou passando no rosto. Rapidinho seca. Então, eu vou passando no cabelo total. Tem gente que bate ela no liquidificador. Acho muito, muito trabalho para fazer isso. E se for para misturar com alguma máscara, eu prefiro comprar uma máscara que já tenha babosa. Por isso que eu já passo a babosa aí como condicionador, hidratando. Depois que eu passei a babosa, passei ela todinha no rosto, no couro cabeludo, em todo o cabelo. Eu prendo o meu cabelo, deixo uns 30 minutos, 40 minutos. E depois eu enxago com água fria. Enxago ele todinho com água fria. Deixo ele secar naturalmente. Sempre passar no couro cabeludo, sabe? Sempre passa bem no couro cabeludo, assim. Passa bem, bastante, em todo o couro cabeludo. Enquanto tiver gelzinho nessa folha, você passa. Porque no couro cabeludo, ele vai ativar a circulação sanguínea. Contribui para o crescimento de novos fios. É toda uma hidratação para o couro cabeludo e o cabelo repondo todos os nutrientes que foram perdidos. Com o calor do secador, da prancha, do sol, do frio. Vamos repondo tudinho. Então eu faço essa hidratação. Então, sempre que eu uso, na semana que eu passo secador e chapinha, então eu faço uma hidratação. No restante do tempo, como eu sempre uso coloração, eu sempre estou usando reconstrução. Sempre uso protetor térmico em spray, que eu gosto mais. E também faço uso três vezes por dia de reparador de pontas que tenha silicone. O meu reparador de pontas tem silicone, é aquele da Elceve. E eu gosto muito, quase não, meu cabelo não fica eninhado. Sempre estou passando para ele ter um bom crescimento. Tudo que cuida, cresce. Tudo que cuida, fica bom, bonito. Então, vamos cuidar das madeixas. E me diz aí, como você faz uso de babosa no cabelo? E quanto e quanto tempo você passa. Tipo, passa uma vez por semana, duas vezes por semana, um mês. Vou esperar agora os 30 minutinhos. Vou enxaguar e vou deixar ele secar naturalmente. Amo vocês. Que bom compartilhar esse vídeo com vocês. E sim, aqui. É. Deixa eu mostrar aqui. O que eu vou fazer. Porque sobrou o restante da babosa. Agora eu vou cortar ela, igual eu cortei a que eu usei no cabelo. Vou deixar no meu congelador. Porque um dia sim, um dia não. Eu passo ele no meu rosto hidratando. Passo, deixo uns 30. Lavo o rosto, limpo, higienizo bem meu rosto. Passo o gel de babosa. Deixo uns 20, 30 minutinhos. Depois retiro, passo o meu cremezinho noturno e vou dormir. E esses pedacinhos também aí vão servir para hidratar novamente os cabelos. Se você ainda não tem uma plantinha dessa em casa, cultive ela. É muito rica, muito, muito preciosa para a pele, para a hidratação. Não aconselho consumi-la, porque tem seus riscos a longo prazo. Mas para a pele, para o cabelo, para a hidratação. Muito cheia de nutrientes. Perfeita, maravilhosa. Você que assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Dá uma olhadinha nos meus outros vídeos que você vai super amar estar aqui. Tudo para você. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.